Tudo pronto para rolar a bola na docezão do Brasil não feminino Benincia 3 2022 3B da Amazônia Taubaté de São Paulo aqui no estádio Ismael Benigno na Colina e lá vai o Taubaté. Tocou pra frente buscando ali a linha, a linha ex-3B. Ela já abriu a bola aqui com a Tabata Vieira. Vamos ver o que sobe de cabeça, pode pintar o gol, a bola passa. E vai pra fora, duas jogadoras chegando ali para finalizar. Se bobear, vão marcar os gols. A bola na frente ali, chegou a Pipoca, ela perdeu. A bola ficou ali na frente com a Kaká. Ela vai no fundo, tem a Lene, tem também chegando ali a Lene. Vamos ver o que ela vai fazer. Olha ali, pode pintar o gol. Ela bateu forte, mas a bola passa. E vai pra fora na finalização da Bárbara. Reunida com a família, ela torcendo pela Scarlett, número 20 da equipe do 3B. E lá vai, Gabi. Cobrou o escanteio ali na área. Vamos ver ali quem sobe. A Carol de cabeça, a bola vai entrando. Gol do 3B da Fera da Amazônia, número 11. A Carol de cabeça. Ela joga pro fundo da rede, abrindo o placar. Você vai ver agora no replay aí. Ela nem subiu muito, mas ela jogou no canto da goleira, Yolanda. E abre o placar aí, a número 11. A Carol, 1 a 0 para a equipe do 3B. Saindo na frente da decisão do brasileirão feminino da Série A3. A equipe do 3B só entra na segunda fase. Dez equipes, dois grupos de cinco. Lembrando que fora essas três equipes, JC, 3B e Iranduba, uma das equipes que vai disputar o A3 no ano que vem. Lá vai o chute ali na Paulinha. Pode pintar o golaço! Gol! Do 3B! O Paulinha! Um golaço! Ela dominou no meio. Você vai ver aí no replay. Ela olhou a goleira em Yolanda e jogou no ângulo sem chance para a goleira do Tabaté. O segundo do 3B. O 3B abre a vantagem agora. 2 a 0, Paulinha. Paulinha! A jogadora pequenininha. Mas com grande futebol que só faz golaço. Ela faz o segundo gol do 3B. Garantiu aí a classificação para a final. E agora abrindo uma vantagem. Lá vai a Pipoca na falta. Ela bateu a bola buscando a Scarlett. Ela dominou. A Scarlett vai arriscar o chute de fora. Daí a bola vai ali no travessão. Voltou ainda. A bola ali caiu no chão. A arbitragem disse para seguir o jogo. Mas quase, quase o chute da Scarlett. A bola bateu no travessão. Quase, quase o 3B faz o terceiro. E lá vai ali a equipe. Do 3B. Ih, a bola acabou saindo ali. Da Lívia. Ih, a arbitragem. É Line da Silva Mello do Pará. Encerra o jogo aqui no estádio Ismael Benigno na colina. O que é o jogo?